Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo bandudo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha Tudo, 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 quero ver Tudo, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Se eu não sou uma a ela eu sou casado Se eu estou com duas ela diz que sou safado Se eu estou com três ela me chama de garado E se eu tiver com mais Cal, 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 cal E eu vou morrer da parte que eu vou fazer meu recado E de paixão dá o tempo de muda que eu vou